Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, último pregão de agosto, 31 de 8 de 2021, meio de 41. Nós temos temperatura agradável, 21 graus aqui em São Paulo, uma tarde ensolarada. Desejo muita saúde e paz a todos. Vamos em frente, firmes na luta. Pessoal, para não esquecer, eu vou fazer um destaque aqui que é Stone. Então, saiu o balanço um pouco atrasado lá nos Estados Unidos e detonaram o papel. Acho que dois ou três alunos pediram um por direct, dois por e-mail para fazer o estudo do papel. Olha, quando você tem, por exemplo, um balanço que foi considerado ruim pelo mercado e a ação já vem em tendência de queda, o ativo saiu aqui de 90 dólares. O Trading View agora, ele resolveu deixar os gráficos corrompidos aqui. Há muito tempo que eu usava, nunca tinha ocorrido. Cada dia é uma história, mas deve estabilizar logo, logo. Cresceu muito, né? Então, você pega, por exemplo, um ativo como Stone, ele já vinha em tendência de queda. Uma coisa é assim. O mercado, o ativo está subindo, um balanço bom. Muitas vezes inflexiona e desce. O ativo vem caindo, o balanço ruim. Para mim, já embutiu no preço. Então, eu pensaria em compra em Stone, sendo bem objetivo, como eu costumo ser. Às vezes, você ouve do profissional, ah, eu não sei, é cautela. Não, tem que ser objetivo, é compra ou é venda. Eu não compraria, por exemplo, a Cielo aqui no Brasil, a Stone eu compraria. Aí, a gente tem aqui a carteira da imersão Pocket, caindo no mercado como um todo. Eu vejo uma situação de oportunidade, talvez um recuo para fazer pivô aqui em BKBR3. O mercado não faz um movimento retilíneo, oportunidade também encaixa. Gemat, idem. Vocês perceberem como o Gemat é um ativo resiliente, né? Você pega uma ação, que agora não tem mais, né? A via, né? Os caras mudam o código do ativo. Nada a ver. Mas, enfim, a via está caindo mais, né? Só que você observa, por exemplo, no varejo, a MGLU também está caindo. Mas tem algum nível de reação, né? Nesses ativos. São ativos, na minha visão, bem descontados, como a Mer3, a própria LAMI. A LAMI, assim como o Gemat, tem um gráfico, na minha opinião, bem interessante para a ponta compradora. Deve romper média aqui e decolar. Aí a gente tem RAPT, né? Mais resiliente. Eu entendo que RAPT está fazendo um mastro-bandeira. Smartfit, ativo de fluxo, né? Smartfit, na minha visão, desenha claramente aqui um ombro, cabeça a ombro invertido. Boa Safra, um ativo mais lento, de guarda na carteira, eu vejo também como oportunidade. Mas é um ativo que vai precisar ter uma explosão de fluxo para subir na mesma proporção. Santos Brasil, eu vejo algo parecido, mas um mastro-bandeira disfarçado aqui, apesar de ter uma correção no tempo. E vamos falar um pouquinho do mini índice. Vejo região de oportunidade. Hoje, com o mercado extremamente volátil, eu acho que o lance está mais no swing trade do que no day trade. Mas se eu fosse fazer alguma coisa até para giro nesse momento, eu compraria. Mas eu acho que está mais confortável para um swing trade. O mercado caiu agora, veio a R$119,565. Eu acredito mais numa reação. Eu não acredito que ajuste negativo hoje. O ajuste foi a R$120,280. Mesmo que seja algo leve. Não acredito, sinceramente, que os compradores percam grana hoje no ajuste. Então, eu acredito que ajuste acima do R$119,280 para minha região aqui de oportunidade. Eu volto depois. O que houve foi o fechamento do gap, R$119,575, milimetricamente. 10 pontos abaixo, então a gente pode apagar esse gap. Esses pontos azuis aqui. Deixa eu só tirar aqui o som. Porque toda vez que você interage com o gráfico, o Cartesian faz aquele barulho do Windows. Eu até comentei com eles lá. Eu não sei, me irrita. Eu não sei. Eu sou bem calmo, né? Eu não sei vocês que me ouvem. Mas eu acho extremamente irritante esse barulho. Inclusive, eu comentei com eles. Você não pode fazer nada. Clicar num candle que faz o barulho do Windows. Eu não acho legal. Inclusive, eu comentei com eles. Então, o gap foi fechado. Eu não sei até que ponto vale a pena manter essa LTA. Mas o que a gente pode fazer aqui é o seguinte agora. Essa LTB nós mantemos só que de uma forma pontilhada e estendida. Para a gente lembrar que esses dois topos foram marcados por aí. Traçando a reta dessa forma, fica bem claro um canal. Então, teoricamente, testou a parte baixa. Isso aqui é um gráfico de 15. Vou botar um gráfico de 30 aqui na tela. Posso formar um martelo no 30 minutos. É um padrão forte, né? Então, vejam as mínimas aqui, ó. 119,900. 119,805. Eu vou no ponto mais baixo e mais recente. 119,805. E aí, como está trabalhando acima de 119,805, deixa aí com ar de rompimento falso e de teste da parte baixa do canal. Então, teoricamente, vem aqui no 120,500, 120,400 até o final do pregão testar a CLTB como resistência. Pelo menos no 120,300, onde está o ajuste ali, eu acredito que vá. Ok? E aí, então, Santos Brasil e Duque 3, na minha visão, caindo aqui para fazer um pivô. Então, é dessa forma que eu vejo esses ativos. E aí, a gente tem na tela as ações dos desafios, né? Cury 3 é uma ação de fluxo, né? Então, é ter paciência, manter, na minha opinião, de forma inalterada. Ah, da Gerdau, porra, minério desabou na China, né? Então, tem que ter paciência também, manter o ativo. Como uma cabeça de investidor, né? De fato. E LWS A3, aparentemente, aqui, acumulando para o movimento explosivo. E Melk? Idem, né? Ativo de fluxo, precisa... O mercado deixa alguns fantasmas aí para trás para o ativo desenvolver o movimento de recuperação. Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu WhatsApp aqui. Porque meu WhatsApp é só começar a gravar que ele começa a bombar. Legal. Então, o minério, né, pessoal? A gente tem... O TradingView parou a cotação. O TradingView tendo alguns problemas. A cotação do Minindice parou. Mas do minério, não. Então, o minério, semana passada, caiu 13%. Eu vejo esse movimento aqui como uma correção para acionar depois no pivô de alta, no rompimento. Mas é a minha interpretação, né? Um 163,90. Essa é a minha visão para o minério. Nós temos aqui... Deixa eu abrir uma água aqui geladinha. Nós temos aqui a Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai, apesar dos PMI's aquém dos esperados, muito forte, né? Rompendo uma região de resistência importante. A LTB aqui também. Como eu falo, né? Os indicadores chineses, eles impactam mais no Brasil do que na própria China. É o Ibochina, né? O Nikkei, o Engolfo, deve continuar o movimento de alta, no mínimo, rumo a 28279, onde completa uma simetria em V. Nós temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, né? Brasil é um mercado emergente. Na minha visão, aí, um desenho extremamente favorável à alta. Cumprindo uma simetria em V. Eu acredito no teste dessa LTB. Aqui em cima. Aí nós temos, né? O petróleo, né? Que naturalmente impacta aí na Petrobras. Principalmente o Brent, né? Impacta na Petrobras. Testando um topo anterior aqui na região de 71,88. E eu acredito que o caminho mais natural seria segurar por aqui, né? Média de 5, 21, topo anterior e testar essa LTB. O Brent é negociado na ICE, em Londres. Nós temos o WTI. Negociado na NYMEX, em Nova York. Um movimento também, na minha visão, de correção. Depois de preencher uma simetria em V, que tinha alvo 6962. V é 6964. Então, creio na quantidade do movimento autista. E os títulos americanos de 10 anos aqui, segurando na média. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Um sinal de fundo aqui, importante. Mas está abaixo das médias aqui, com vias baixista. Índice Nasdaq renovando máximas históricas sucessivamente. Hoje uma sessão morna, assim como a S&P. Essa é a principal semana de férias norte-americana. E segunda-feira tem feriado. Então, hoje a imprensa falou assim, numa drástica redução de liquidez. Não, eu acho que vai ter uma redução. Mas nada também que inviabilize negócios e tal. A gente vê o Dow Jones aqui também. Mas realmente o mercado americano hoje está mais parado. Está travado, né? Aí nós temos o VIX em alta, mas abaixo das médias também. Um viés curto baixista, né? O EWZ, mesmo aos trancos e barrancos, o EWZ está rompendo tanto a média de 5 como 21. E tem mais espaço para subir. Eu vejo o EWZ a 38, 39, de repente 40 dólares nos próximos dias. Mas não é hoje, né? Não é que você vai pegar na sua corretora americana e sair alavancando no EWZ. É montar uma posição racional dentro das suas possibilidades financeiras. Algo inteligente que você desfrute aí de um movimento, né? Por exemplo, cai 0,5%, 1% e entra em pânico porque está alavancado. Isso não, aí eu sou contra, né? É algo mais tranquilo, mais sereno, né? Então a gente tem o Reino Unido trabalhando aqui. Eu vejo como uma correção no tempo no Reino Unido. Aí uma situação parecida na Bolsa da França. Euristox 50 ainda tem um viés altista, né? Em especial se o preço conseguir manter-se acima de 4.196, né? Porque aqui aciona um pivô de alta. E aí nós temos o índice DAX, né? Tem um triângulo, está testando média. Uma sessão de leve queda, acho normal, depois de um movimento de alta, um movimento lateral aqui em formato de triângulo. E o Ibovespa em dólares, o caminho mais natural, teste da CLTB na minha visão. O BZQ, que é inversamente proporcional, a nossa Bolsa vezes 2, está caindo 0.72. E aí nós temos o milho. Eu até comentava com vocês que não me empolgava o milho, né? De repente para quem tentou uma compra aqui, stop curto, abaixo da mínima do próprio dia, stopou e se livrou da queda. Então está mais para uma tendência de baixa agora. Tem gap aberto aqui, patamares bem inferiores. Ok, e o que eu vou fazer? Eu vou... Sobre, eu já falei bastante no Instagram, no Telegram, aqui da posição dos estrangeiros, mercado à vista e futuro. Pelo site do Unibroker a gente vê que os bancos estão com viés de alta e as ações ligadas a commodities com viés de baixa, né? Então vamos, antes de partir para os ativos fixos aqui, vamos partir para prestigiar a galera do YouTube. Aqui 5 mil visualizações na última gravação que nós fizemos na cena. A gente trouxe algumas novidades, né? Como o IMAT, FNC e MOB, isso vai continuar. Eu agradeço bastante a galera que está conosco aí na jornada do dia a dia. Wesley Peterson, boa noite, professor Wagner, que vem mais uma semana cheia de desafios sem referência de Zé Vendinha. Zé Vendinha está na área, né? Ontem também, ele está aí na área, ele fala um monte de besteira, verborragia e derruba o mercado. Vamos que vamos, vamos ter que lutar bastante. Aí o mercado não está fácil, mas mantendo as posições de forma equilibrada a gente consegue seguir em frente, hein? Cabeça erguida para depois usufruir. Ou de repente viramos a mão até para a venda. Nada é descartado, né? Mas nesse momento, eu acho que faz mais sentido ter uma carteira e coisas do gênero e ter compra no Small 11, Bova 11, no Mini Índice. Chauar Júnior fala, mestre, poderia fazer uma análise rápida de Petro Rio, Coppel e Tote? Posso sim, os números são atraentes, por mais que estejam subindo a montanha. Então vamos ver. Então aí, Prio 3. Olha, eu acho que, por exemplo, você pega um ativo como o Prio 3, que o nosso amigo pediu, né? Essas correções são oportunidades. Né? Se a gente acredita numa reação do petróleo, que é fato. Aí, Tote 3. Então, um ativo como o Tote já não faz parte do meu métier, porque a ação está fazendo um engolfo longe da média. Aí, eu particularmente, se tivesse, realizaria lucro. Ainda mais a ação de tecnologia, que opera descolada, né? E aí temos Coppel. A mais líquida é a 6, né? Olha, Coppel é aquele ativo para bater renda fixa, né? Olha, no semanal, uma tendência de alta. Não é o perfil de ativo que eu operaria no momento, mas ele está em tendência de alta. Então, está tocando média ali, é uma situação de compra. Apesar de eu ser extremamente sincero aqui e dizer que não é o ativo que eu operaria no momento. Eu estou procurando mais inflexão. Vitor Fagundes, nosso querido amigo, fala mestre, vamos para cima, resiliência, foco, força e fé. Obrigado pelos estudos e pela dedicação para conosco. Isso daí sempre temos de sobra aqui, profissionalismo, carinho pelos alunos, atenção. Essa é a característica marcante da Top Traders. A gente está sempre ao lado dos alunos em todos os momentos. Marcos Pereira, caríssimo professor, coragem, força, fé, saúde e paz. E pessoal, detonem nada de comentários. Comentem, peçam, interajam. Isso é muito positivo para a nossa família, nossa comunidade. Vamos que vamos. Hoje eu fiz uma live surpresa lá no Instagram, é prestigio também. Tem conteúdo bacana. Sempre coloco muitas coisas nos stories também. Vamos que vamos. Só vi convicção e maestria à frente do grupo. Não só empolga, como também leva seus alunos à vitória. Somos sempre gratos por seus ensinamentos. Para ilustrar o que estou falando, professor, digo o seguinte. Seus alunos no início do aprendizado das técnicas da Top Traders são como grafite, mas com o passar do tempo o mercado nos coloca sob tanta pressão e temperaturas altíssimas que nos transformam em diamantes. Uau! Muito obrigado mesmo, de coração. E quando esse fenômeno ocorre, percebemos que estamos bem mais preparados para enfrentar as turbulências do mercado financeiro. Fico muito feliz. E mesmo assim, professor, você não mede esforço para lapidar os novos diamantes e transformá-los em joias no mercado. Meu apreço, minha admiração e meu respeito ao novo professor e amigo Wagner. Com certeza, sempre juntos, professor, para o que der e vier. Forte abraço, que venha a nova imersão, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Eu fico muito feliz com o reconhecimento. Nós não largamos o osso. A gente só faz oferta de imersão e renovação dos grupos fechados quando a gente consegue entregar resultado impactante. Aí a gente orienta os alunos em todos os momentos, de manhã, de tarde, à noite, madrugada. Alimenta com conteúdo, orienta mesmo. A gente não se esconde, mostra a cara. E a gente trabalha muito mais nos momentos adversos, né? E aproveita para um contato intimista, para a aproximação do aluno, para que ele se senta acolhido e munido com informações. Cinco minutos de bisu. Eu, Martins, lá de Manaus, nosso amigo. Boa noite, professor. Fiquei descolado da imersão 13 por ser militar e ter cumprido uma missão de um mês em agosto. Renovo minha admiração pelo seu trabalho, por sua honestidade e lealdade. Muito obrigado. Todos os elogios que você recebe são pouco pela doação que você nos dá. Você é um guerreiro audaz, saúde e paz. Abraço do amigo Martins. Agradeço muitíssimo a admiração. Isso renova a energia, fortalece demais a nossa missão. João Vinícius, boa tarde, grande vaga. Na sua análise, o menino vai continuar na força de subida. O mercado está muito complicado, né, João? A gente tem claramente os estrangeiros comprando, só que o investidor atualmente não pode alavancar e ele tem que ter paciência, na minha visão. Então, é um mercado... Os próprios sinais no gráfico são muito complexos, né? A gente vê uma volatilidade muito grande, umas pancadas na compra e na venda. Hoje o mercado parecia que ia cair de manhã, se aproximou de um suporte, decolou, bateu na LTB. Quer dizer, é muita volatilidade, né? Independente se você está comprado ou vendido, se você estiver alavancado, toda a brisa é tempestade. Eu continuo achando que o mercado nessa região é descontado. Eu posso mudar de ideia. Tem um negócio de 7 de setembro, eu estou monitorando também. Mas eu ainda acho que nesses níveis o mercado é descontado. Você vê que ontem nós tivemos um ajuste levemente negativo, hoje também está. Eu ainda acredito numa redução dessa queda. Mas existem fases que a gente sempre afirma. Pessoal, o mercado está numa fase mais fácil, aproveitem, agridam um pouco mais, até no que diz respeito ao tamanho de posição. E tem fases que não, que é para ter uma posição mais contida, mais tranquila e tomar muito cuidado com o intraday, que é o momento atual. Então, sem dúvida nenhuma, um momento muito mais complexo, adverso, e é essa orientação que eu tenho para os alunos. Então, Márcio Gouveia, sempre conosco aí também. Obrigado pelas análises, Mestre Faremos História. Vamos pegar os caras, vamos buscar, é isso aí, vamos para cima. Trabalhando sempre muito forte. Faroeste BR, boa noite Wagner, parabéns pelo trabalho. Poderia analisar as ações do Manchester United no mercado americano? Código Manu, claro, para agora. Teve um forte movimento de alta com o anúncio da contratação do Cristiano Ronaldo. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, sou torcedor do Real Madrid, acho ele super profissional, torço para Juventus na Itália também. E muitos clubes no exterior, muitos não, né? Alguns clubes no exterior têm ações na bolsa, né? E o Manchester é um desses. O Manchester United ganhou mais de um milhão de seguidores nos últimos dias, por causa da contratação do Cristiano Ronaldo. Mas aí me parece que foi um efeito temporário, né? Subiu 5,84, depois caiu 4,10 e agora está caindo 3,08. Mas assim, é um clube bem administrado, estava numa tendência de alta, fez uma nuvem negra. Mas eu, particularmente, não é uma ação que hoje eu escolheria para operar, mas eu vejo como oportunidade esse tipo de queda. Está na média de 21, tal. Tem muito a ganhar o clube. Contratou o Sancho também, né? Que é um grande jogador. E logo... A gente já tem um processo, né? De normalização de bilheteria, das receitas na Europa. Eu vejo com bons olhos esse ativo. E quando vocês tiverem alguma ação exótica, pessoal, uma dúvida de algum papel, de algum setor, pode detonar nos comentários. Eu estou sempre aqui à disposição. Se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não souber, eu tenho a humildade de pesquisar e trazer informação para vocês depois, né? Então, lembrando que o aprendizado é o nosso foco principal para que você aprenda e num futuro breve ou um pouco mais distante, possa voar sozinho e contribuir com a nossa comunidade. Nosso querido amigo Washington Luiz, ele pede a Sula11 no semanal, claro. Farei agora mesmo, Washington. É aquilo que eu falo, né? A Bolsa de Valores, se você tiver tranquilidade, seguir o que o professor ensina aqui com serenidade, a tendência é ganhar muito bem no médio prazo. Eu nem falo em longo prazo, eu falo em médio, né? Tomem muito cuidado. Quando o pessoal é um movimento de, de repente, agredir um pouco mais, de alavancar, eu sempre comento aqui. Não é o caso agora. É o momento de ter um pouco mais de cautela, principalmente com o day trade. Ter uma mentalidade mais swing trade. Então, eu sempre falo, ó, professor, o mercado está mais fácil, o mercado, ele está mais tranquilo no momento, porra, vamos pra cima, aproveita, estica a operação e, às vezes, o momento é de você ter um pouco mais de serenidade, né? Então, as plataformas, está entrando algum volume aqui, as plataformas deram uma travada. Então, o nosso querido amigo, ele pediu na Sula11 no semanal. Eu penso que está armando um movimento de alta mais forte, tem alguma reação aqui no gráfico semanal. E no gráfico diário, nós havíamos, ó, os gráficos corrompidos no Trading View, por isso que eu falo, você tem que ter mais de um software, porque na época que um não está 100%, você tem o outro. Eu tenho três, né? O Broadcast, o Cartesia e o Trading View. Eu vejo a oportunidade de compra em Sula11. Ah, professor, mas aqui tem uma estrela cadente. É, mas está tentando romper um pivô, inflexionar. Já tem um zigue-zague ascendente, né? Então, na minha visão, é um momento aí mais de oportunidade, né? Tem um fundo. E, pessoal, por que a comunidade da Top Traders, ela... Tudo bem, né? Nós temos aí quase 10 mil seguidores no Instagram, somando todos os grupos de Telegram, 10 mil pessoas, temos quase 19 mil no... Nós não somos tão pequenininhos, mas nós somos, comparados às estrelas aí do mercado, muito humildes aqui nas nossas redes sociais, né? Agora, a nossa base é muito grande. Eu tenho quase 90 mil pessoas numa base de e-mails que é muito engajada. E, talvez, o nosso segredo esteja aí na base de e-mails. Mas, enfim, redes sociais, a gente tem uma comunidade muito engajada, porém, não tão numerosa. Por quê? Porque a gente fala o que o investidor precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. A gente não vem de ilusões, né? Então, eu acho que isso é muito importante, eu prefiro assim. Então, deve romper aqui o 30 e 60, vejo como oportunidade, ativo armando aí uma movimentação de alta. O Otto Saleuski, o nome russo ou alemão, seja bem-vindo à nossa comunidade, à nossa família. Saleuski, então, ele pede par de três? Farei agora mesmo. Par de 13. A partir do meu filho, ano passado, eu tenho um querido filho de 22 anos, que é estudante de Direito, trabalha no Ministério Público. Agora ele sai do Ministério Público. Meu filho está no oitavo semestre de Direito, são dez, né? Ele trabalhou no Ministério Público quase dois anos, como estagiário, em São Paulo, ali no... Eles falam que é a unidade do Jabaquara, mas na verdade é ali na Santa Cruz, Vila Mariana. Daí ele saiu pra trabalhar em Santo André agora. Tá fazendo inglês, eu fico muito feliz. Aí eu fui com ele lá fazer a rescisão no MP. Quando ele prestou vestibular... Olha, pessoal, o que aconteceu com o meu filho. Quando ele prestou vestibular, meu filho é muito inteligente, muito engajado, mas ele falou pra mim, e ele falou, olha, eu tenho algum nível de desconfiança que eu posso ter ido mal na redação lá do Enem, porque foi aquele lance da Libra e tal. Ele falou, olha, eu não... Não seria uma surpresa pra mim se eu tivesse zerado, mas ele não zerou e ele foi... Ele não foi ótimo, mas ele foi muito bom na redação. Aí eu falei pra ele, olha... Então vamos ver aqui o ativo, a gente vai conversando e estudando. Olha a par de três aqui, eu vou colocar o semanal. Eu falei, meu filho... Eu poderia dizer pra você, olha, você se preparou tanto, blá, 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 fazer um... Olha no semanal a parte. 20, 2,89. O setor tá agitado por causa do negócio da Reddor, com vários hospitais aí, né? Reddor tá caindo bem hoje. Então eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, vamos prestar vestibular em todas as faculdades, FGV, Direito São Bernardo, FMU, UNIP, tudo. E eu fiz a inscrição pra ele em todas, né? Ele sentiu o negócio do Enem, a gente se preparou. Nos dias do Enem a gente tomou café juntos, aí eu levei ele até o local. Olha o rompimento aqui, pessoal. Rompimento 22,95. Eu acho que é o momento de realizar lucro, eu não entraria. Então o ativo bem esticado, eu colocaria o lucro no bolso. Muito longe de média, tem pouco a subir e de repente se corrigir um espaço grande pra corrigir. E aí eu fui com ele em todas as faculdades, ele prestou numa 7 ou 8 individualmente. Mas aí a nota do Enem acabou servindo. Então ele foi bem em todos os vestibulares e tal. E todos, além de fazer inscrição pra ele, eu ia com ele, teve casos que eu esperei ele fazer a prova. Eu lembro que teve um jogo do Corinthians à noite, a gente passou pra pegar comida, vimos o jogo juntos. Então isso é muito importante, estar ao lado dos filhos pra formar caráter, personalidade. E quando eu falo de família, de comunidade, a mesma política que eu tenho em casa, eu tenho com os alunos, que é de caminhar lado a lado, de mãos dadas, pra que nós sejamos vencedores juntos. Então, o nosso querido amigo pede aqui a Camby 3, que é Camby C, correto? Por exemplo, pessoal, vocês pegam esses dias que as plataformas estão mais lentas, tem que ter mais de uma, tem que ter serenidade, não fiquem exaltados com plataforma. Vale o investimento ter mais de uma. Consumíveis, duráveis, produtos recreativos. Então, Camby C, olha, hoje se eu tivesse que comprar entre Camby C e Cielo, eu preferiria Camby C. Entre Camby C e Oi, eu iria em Camby C. Não é um ativo, por exemplo, que eu escolheria pra comprar, mas eu não duvido, por exemplo, de alguém entrar e ter um bom resultado operando na compra compradora. Tá bem descontado. Pode colocar um stop aqui por mínimas, então. Acho bem interessante. Felipe Falcão, apernambucando com meu par de pais, seja sempre bem-vindo. Eu faço tudo que eu posso aqui com muita dedicação. Espero caminhar ao lado de vocês por muito tempo. Paulo Botaro, meus caros, Zé Vendinha faz gestão fraudulenta do fundo dos funcionários dos Correios e ainda quer privatizar a empresa que pela função de capitalidade não precisava registrar todo o lucro que apresenta. O Zé Vendinha é complicado. Ele tem processos como insider aí. Ele quer tocar o terror, sim. Só espero que quando ele virar a mão pra compra, nós estejamos comprados, né? O Brasil, ele... Só que assim, tem esses problemas, só que aí as oportunidades aqui são maiores que lá fora também, né? Mas eu acho sempre bom nesse sentido diversificar, por isso que a gente tem carteira internacional, opera lá fora também, pra ter essa diversificação, que nesse sentido de operar Brasil e Estados Unidos, eu acho muito legal. Ok? Bacana. Então, vamos atender o nosso querido amigo Caio Max Félix Mendonça falando em Porto Belo. E, pessoal, atuem na área de comentários, perguntem, peçam ativo, comente. Pô, 5 mil views, poucos comentários. Podem mandar que eu mato no peito. O meu nome é trabalho. Porto Belo, vocês sabem que eu gosto da empresa, não tenho carteira no momento. mas eu atuo na área de reformas pra aluguel, né? E, às vezes, faço coisas pra mim também. Gosto dos materiais da Porto Belo pra fazer um acabamento mais fino, em determinado cômodo, tal. É, na barbearia, pertinho da barbearia que eu vou, é, os programas tão complicados hoje, acho que tem muito volume. Então, tá uma movimentação bem volátil. hoje é a formação de petaxe no dólar também. Então, os programas em geral, a minha internet tá firme aqui, eu tô observando. Eu vou trocar de qualquer forma. Mas, deixa eu tentar no 5G aqui. vamos ver se melhora um pouco. Então, vocês sabem que eu sou fã da empresa, tem uma loja maravilhosa da Porto Belo perto do Golden Square, do shopping, né, que é pertinho da barbearia que eu vou ou de sexta, de quinta, ou de sábado. e eu sou cliente lá da loja e tal. É, o ativo, acho que essa LTB não faz tanto sentido. Acho que é uma correção no tempo. Eu vejo o ativo com oportunidade de compra. não é isso. Então, vamos falar agora de Ambev. Ambev, com a reabertura que nós estamos vivenciando e tal, não é um ativo que eu escolheria para uma carteira, mas entre a compra e a venda, sem dúvida nenhuma, eu atuaria na ponta compradora. É o que eu penso também de B3, esse A3. Está montando movimento de acumulação para romper a média e subir forte. Os bancos hoje estão firmes, estrangeiros estão aproveitando para comprar banco. Está rompendo aqui, prestes a romper o 3076 e decolar depois de uma correção no tempo. Nós temos Bradesco também, correção no tempo, deve romper a média de 21. e o canal entrar em um território comprador. É o mesmo caso de Itaúsa, predominantemente altista o movimento acima de 11.49 pivô de alta, está rompendo neste momento. Ainda acho que é interessante comprar bancos, o ITUB, o ponto que aciona o pivô é 3105 e já está rompendo o canal depois de uma correção no tempo, que lembra que a ideia de um mastro bandeira, até temos redução de volume no movimento corretivo. Temos SAMB, agora por que o mercado está caindo hoje? Ativos ligados a commodities. Então SAMB, está rompendo o triângulo ascendente. Quando a gente olha o IFNC, tem um viés de alta, está subindo 0.47, corrigiu um pouco? Sim, só que foi o primeiro teste de uma linha superior que pode colocar um território comprador com Alva 12.016, é um movimento muito importante que está sendo materializado. Nós temos o IMAT, índice de materiais, que é onde está concentrada a força vendedora, precisa romper a média de 21, o fundo anterior para decolar, eu vejo aqui como uma figura mais favorável a ponta comprador e tem o IMOB, que é o setor, na minha opinião, mais descontado da bolsa, na minha visão, fazendo correção para estourar as máximas aqui a média de 21 e no mínimo buscar a região de 936, 937. Small 11, vejo excelente oportunidade, Small 11, pessoal, me share, você se expõe a small caps através de uma share de forma resumida, mais tranquila, para quem não quer acompanhar uma cesta de small caps, eu acho um movimento excelente para a compra, aí Petro 4 aqui na tela, a Petrobras tecnicamente acionou um stop com a perda de 28 e 20, só que foi em gap, então eu acredito em oportunidade nesses níveis, de forma muito convicta, mesmo que corrija um pouco mais até LTA em média de 21, e nós temos a Vale, a Vale, um gráfico bem maluco, mas eu vejo uma região de oportunidade de compra, mesmo que você compre fatiado aqui dividindo os lotes, eu vejo como oportunidade. China 11, eu vinha comentando nos últimos dias que eu não me empolgava muito, mas nesses níveis agora sim, porque ó, você está numa LTA, está rompendo a máxima de um 2G a 8,79, eu vejo com oportunidade de compra. Aí temos o DI, um F25, o DI foi caindo, caindo até tocar a média, para quem vendeu, acho que é o momento de realizar, já até passou, né? E nós temos o dólar, a formação de PTAX, hoje o dólar cumpriu plenamente uma simetria em A, veio buscar suporte 5.150,500. A gente observa pelo Intraday uma reação importante, vamos ver se a média de 21 segura essa reação ou não, provavelmente aqui um movimento que deflagra a entrada de capital externo. E aí temos o IBOV, o IBOV entre a média de 5 e a média de 200, é um gráfico de difícil leitura, então tem momentos que o mercado está fácil de ler e aí eu falo, olha, temos aí oportunidade, movimento manjado, pessoal, agride um pouco mais para aproveitar, tal, 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 e tem movimentos que não é tão claro. Eu ainda acho que é mais interessante estar comprado nesse momento do que vendido, mas, poxa, bateu 4 vezes na média de 21 no fundo anterior e não rompeu, e eu tenho ciência disso também, por isso que tem que ter uma posição moderada, a mesma coisa no BOVA11, dias 25, 26, 27, ontem quase bateu aqui e não rompe, o mercado, será que começa a olhar como um topo duplo com eixo a 114 aqui? Então, eu particularmente, eu não descarto, por exemplo, a gente sair da posição comprada e esperar o mercado acomodar, mas aí eu falo isso no Instagram, falo no Telegram, como a gente tem o desafio correndo, eu falo isso publicamente porque a gente está numa época de portas abertas, se eu entender que é melhor ficar de fora no momento, eu vou divulgar aí nas redes sociais, porque o receio é que seja um eixo aqui a 119,030 de um topo duplo. Então, percebam que não segurou na parte baixa aqui do canal, já fechou o gap e não tem reação, então o eixo ficaria por conta aqui de 119,030. Então, a não ser que tenha uma reação importante no final, no período da tarde, talvez faça sentido reduzir ou zerar, mas aí eu aviso aí nas redes sociais. É um movimento decepcionante aqui na base da figura, sem dúvida nenhuma. Vamos ver se vai ter algum tipo de reação no período da tarde. Para a gente finalizar, vamos ver aqui o livro de ofertas. Às vezes, quando usa o livro aqui, o mercado, o mercado não, aí os programas, eles, eu acho que toma, ó, não abriu. Deixa eu tentar de novo, senão eu, eu vou observar esse final de pregão aí, o fechamento para o livro não abre, é impressionante aqui. Mas beleza, aí vamos, vamos observar no intraday, que é coisa eu me comunico lá no Instagram, precisa trabalhar acima de 119,800, né, aí ficaria o fora da banda, dentro da banda, tal, se reagir rápido e trabalhar acima de 119,800, além da gente ter dois fundos anteriores, teria o padrão fora da banda, dentro da banda e trabalharia acima da média de 5 e até um rompimento falso aqui dessa linha inferior do canal. Então é isso aí, pessoal, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, seguimos juntos, firmes na luta, um grande abraço a todos, valeu!